Opa! Salve, salve, tropinha! Seguinte, olha só, mano, eu resolvi trazer pra vocês hoje aqui uma lista de carro muito top, uma lista de carro especial aqui no canal do lendário J, tá, rapaziada? Seguinte, finalzão do ano tá chegando e muitas vezes a gente pergunta, mano, quais são os melhores jogos aí pra tá se jogando em 2023, em pleno 2023? Não significa que o jogo lançou esse ano não, tá? Significa que ele tá na lista dos melhores jogos até hoje, eita breu, exatamente, tropinha, então hoje eu selecionei aqui pra vocês, eu vou fazer parte 1 e parte 2 aí com vários jogos de carro que vale a pena você tá jogando em pleno 2023, tá, mano? Em pleno 2023, ano, ano de que mesmo? O que que teve de interessante em 2023 que eu não tô lembrado, mano? Bom, mas vocês já entenderam a ideia do vídeo, né, tropinha? Eu vou deixar todos os jogos no comentário fixado aí pra vocês, beleza? Pode ficar tranquilaço, aqui eu só trago jogo mobile insano, fechou? Então se você quiser alguma coisinha a mais, se você quiser pedir alguma coisa, pode ir nos comentários, fica tranquilo, fechou? Se inscreve no canal, deixa o likezão nesse vídeo, ativa as notificações e bora lá, sem mais delongas, sem mais enrolação pro primeiro jogo, fechou? Mano, o povo lança jogo, lança jogo novo, mas esse aqui continua se destacando quando eu lembro de gráficos, de jogabilidade, absoluto racinho, e olha o nome da lenda, mano, eu sempre achava que era absoluto racinho O pessoal comentava aqui no vídeo pra eu pesquisar esse vídeo, mas eu achava que o pessoal tava escrevendo errado, tá ligado? Aí eu ia lá na Play Store, absoluto Mas bom, esse jogo aqui, ele é sensacional, tanto pra você que gosta de um gráfico bonito, quanto pra você que gosta de um realismo na jogabilidade mesmo, na dirigibilidade Esse jogo é muito insano, tá rapaziada? É muito insano, ele é muito bem feito, as mecânicas, você vai ver que pra você fazer uma curva, não pode fazer correndo assim, igual um asfalte da vida, tá ligado? Você tem que diminuir, bem gostosinho, pra ganhar o máximo de tempo possível, tá tropa? E olha o carro que a gente já começa também, uma máquina dessa chega e inspira, né? Se bem que depois eles tiram aquele carrão da gente e botam a gente pra escolher nosso próprio carro, né? Tem ele lá na lista, só que não dá pra pegar assim, de forma gratuita, tá? Mas tem muito carro da hora nesse jogo aqui, a gameplay vai ser bem diferenciada, tanto nas pistas, quanto na jogabilidade dos veículos, tá ligado? Tem muito carro diferente aqui, mano, é um jogo que não é novo, tá? Ele não foi lançado agora, não foi lançado agora em 2023, porém, é um dos melhores Quando que eu lembro de jogos pra você jogar agora em 2023, mano, só pense em jogo nesse estilo, jogo bem feito, jogo charmoso, tá ligado? Obviamente, a Soluto Racing ia entrar nessa lista, ou na primeira parte, ou na segunda, ele já vai entrando logo na primeira, porque o bichão é ousado, tá tropinha? Absoluto Racing, olha só, o carro até parece o do último jogo aí, né rapaziada? Parece até o último carro que a gente tava utilizando, mas esse aqui tem celular, tá? Esse aqui tem celular, lembra até um GTA, tá ligado? Muito brabo esse jogo aqui também, que lançou recentemente, já trouxe pra vocês também, né mano? Que é o Turbo Tornado, nesse jogo aqui, mano, eles tem uma mistura de vários Need for Speed, bem levinho, tá? Exatamente, misturaram um monte de Need for Speed no jogo mobile leve, não tão leve assim, mas pra tudo que esse jogo tem, ele é bem leve e roda em bastante celulares Por exemplo, eu tô aqui numa missão do caminhão, tá ligado? Que você tem que fazer uma entrega de uma carga aí, com o caminhão do nada, mas é um jogo de corridas e de carros aí, no estilo que vocês já estão ligados E por que eu falei que ele lembra bastante Need for Speed? Essa missão do caminhão, por exemplo, tem uma bem igual aí, bem parecida mesmo, no último Need for Speed que foi lançado Que é o mobile, que na verdade nem chegou ainda, oficialmente, né? Também vai ter aí, quando que você solta drift, por exemplo, solta drift, ó, quando você faz drift, faz uma curva em alta velocidade Quando você solta nitro, sai meio que umas animações diferenciadas, uma animação já de anime mesmo, uma animação 2D, sei lá como é que se chama isso Um negócio bem bonitinho, que também é do último Need for Speed que lançou nos consoles, que eu acho que é o Need for Speed Unbound, tá? Muito legal mesmo, também vai ter as polícias aqui, o que lembra muito, tudo lembra ele, tudo lembra ele, tá, rapaziada? Mas é um jogo muito da hora, muito bonito também, com várias coisas pra você fazer, muitas corridas diferenciadas, muitos carros E um mapa bem legalzinho pra explorar, principalmente quando que tá chovendo aqui, mano, você bota ali no gráfico máximo E isso aqui fica, pô, você tira onda demais, mano, tira onda demais nesse jogo aqui, você mostra assim pros seus amigos, ó Fala bem assim, não, é que eu tô jogando no iPhone 15 aqui, é o Need for Speed, tá? Zoeiras à parte, o jogo ele é bem da hora, mas calma, calma lá, né, DJ, não vamos se iludir não, tá, Tropinha? Jogo muito bom, jogo casual aí pra você tá jogando aí, nas horas vagas, tá? E bora lá, mano, vamos falar agora de um jogo recente, não tão novinho, mas recente, que é o Drive Zone Online Esse jogo aqui é lindo demais, tá, mano? Pelo menos na parte gráfica de carro, né, já tem um manezão aí que tem a cara meio de borracha, assim, tá ligado? Mas já é uma inovação, um jogo de carro que você consegue até sair do seu carro mesmo, tá ligado? Consegue andar de pé com o seu personagem, isso aí é top demais, tá, mano? E sem contar que o jogo ele tem gráficos lindos, muitos modos, né, por exemplo, o modo online mesmo Aquele modo online que tem muito aqui no jogo, que rola muito, que é você contra outros jogadores X1, jogar com os amigos, mapa aberto, tá ligado? Muito legal, tá? Muitos desafios Corrida solo também, tá? Além do modo online, você também tem suas corridas solos Tem o modo treinamento ali, que são várias missões ali, muito da hora E tem a exploração do mapa, que é uma das coisas mais tops de se fazer nesse jogo, tá, mano? Quando que lançou eu, eu comparava até com Forza Horizon Porque essas paradinhas que você fica pegando aí, que dá XP no mapa Isso aí tinha lá, tá ligado? Isso aqui é muito bom, o jogo aqui é uma delicinha Eu sempre joguei ele, sempre que eu trago lista de jogos de carros Eu trago pra vocês, então com certeza ele é um dos melhores aí Pra você tá jogando em 2023, né, mano? Lembrando pra você, pra você tá jogando esse ano aí, mano Até quando der, até enquanto não sair jogo melhor Eu vou colocar esses jogos na lista, tá, tropinha? Muito bom, é bom demais, hein? Modo de drift, corrida, saltos épicos, tá ligado? Sensacional, mano Quando que o jogo já é bonito no menu, já cria aquela expectativa, tá ligado, rapaziada? A gente já falou, opa, esse jogo parece ser bom Quando que você dá o play na corrida, aí você tira com certeza Tira a confirmação que o jogo é top Hoje em dia tão fazendo muitos jogos nesse estilo aqui, tá, mano? E eu fico só olhando, porque Rebel Racing foi um dos primeiros a fazer as corridinhas nesse estilo aqui Mais arcadezinho, mais de boa, só pra você se divertir ali, chegar no final Colecionar seus carros, tá ligado? Com seu nitro, com seu drift Corridas na maioria das vezes bem pequenininhas, porém bem divertidas, tá, tropinha? Rebel Racing, eu já trouxe esse jogo aqui pra vocês há muito tempo, tá? E depois começou a lançar muito jogo bem parecido, beleza? Vai até ter alguns nas próximas listas aí, que lembra um pouco Mas esse jogo aqui também é muito da hora, tá, rapaziada? A jogabilidade ali funciona bem, não é aquela jogabilidade complexa É uma jogabilidade mais tranquilinha, beleza? Pelo menos no modo de jogo que eu jogo, né? No modo de controle Eu nem olhei se tem outros estilos, tá, rapaziada? Mas aqui é um jogo realmente pra ser aquela corrida mais simples, tá ligado? Mais de boa, só pra você pegar ali, chegar na linha de chegada Ganhar seu din-din e melhorar seu carro, tá ligado? Tem vários objetivos aqui Aquele mapa com várias missões pra você selecionar Tem corridas especiais, onde você vai jogar aí com carros especiais, tá? Então tem sim muita coisa pra fazer nesse jogo aqui também, beleza? É claro! Esses dias aí eu tava vendo um jogo na Play Store E embaixo me recomendou esse aqui, chamado Street Outlaws Na verdade é um nome maior, mas resumir, resumir Bom, é um jogo de drift E aí eu resolvi baixar pra testar porque eu nunca tinha jogado Não conhecia ele, tá ligado? Eu não sou fã de drift, eu não sei fazer drift em jogo nenhum Porém eu fui testar esse aqui, né, tropinha? O jogo ele não tem aquele gráfico ultra realista Não é recente, tá ligado? Porém, meus amigos, é um jogo muito divertido A contagem de drift ali em cima, de pontos ali em cima Te faz querer mais e mais, tá ligado? Dá vontade até de ficar pro play no negócio Esse volantezinho ali também é uma delicinha O jeito de acelerar aqui é diferenciado, tá, tropa? Então, esse jogo aqui tem uma mecânica um pouco diferente dos normais, tá? E até quem não sabe fazer drift Quem não gosta de drift porque sempre perde batendo ali Esse jogo aqui, ele meio que te ajuda O jogo é específico pra isso, né? Então ele já tem a mecânica funcional pra isso É muito bonito o drift, mano Eu acho muito da hora Porém, eu não sei fazer naqueles jogos que não é focado no drift, tá ligado? Então eu acabo sendo meio botequinho nisso E esse jogo aqui me fez me sentir livre Me sentir vivo Porque eu, mano, eu meti drift pra caramba, mano Pra caramba, tá ligado? Fiz mais de 100k, mano Eu sou um monstro Jogo muito divertido Jogo que leva sua autoestima lá em cima, mano Tá ligado? Esse aqui é o Rally Horizon, o irmão mais novo do Forza Horizon Zoeiro, zoeiro, zoeiro A parte, mas o jogo é bonitão, mano Olha essa chuva Olha esse gráfico Meus amigos, quando que esse jogo lançou aqui Foi muito top Porém, ele é muito bonitão Tem muitos carros, muitas coisas A física dele que não é uma das melhores Mas é um ótimo jogo também Pra você passar um tempo Pra você se divertir, tá, rapaziada? Inclusive, o mesmo criador desse jogo aqui Pelo que eu tava vendo, na verdade, eu só especulei Porque lá naquele primeiro No Turbo Tornado Acho que foi o segundo jogo Turbo Tornado que eu mostrei aqui Quando que a gente abre o celular Tem a opção de daquele jogo A gente jogar esse jogo, tá ligado? Você abre o celular e tem lá o Rally Horizon Então eu acredito que é da mesma empresa Do Turbo Tornado e Rally Horizon Tá ligado, rapaziada? Esse aqui parece o Forza Aquele parece o Need for Speed Mas nada demais, né, trapé? Nada que não possa ser resolvido, tá ligado? A quantidade de carro que tem aqui É top demais, se parecem bastante Muda mais aí a ski mesmo, tá ligado? Porém, tem muito carro aqui Pra quem gosta de desbloquear Pra quem gosta aí De se diferenciar em cada corrida Todo dia tem uns eventos especiais aí Pra você fazer umas corridas especiais Com carros especiais E você pode customizar o seu próprio carro Fechou? Porque eu sou rica! Mais um, hein? Mais um levil e bonitinho, mano Static Shift Racing Um jogo também que lançou mais ou menos Lá na época do Carrex Street Vocês lembram, tropa? Um jogo muito da hora Que teve algumas atualizações aí E ficou ainda melhor Que joguinho gostosinho Esse joguinho aqui Ele é muito lindinho Tem muita coisa pra você fazer aí No mapa, tá? Tem aquele mapa estilo Sei lá, mano Estilo das antigas, tá ligado? Um mapa lá Onde tem várias corridas Você completa as corridas E libera o próximo mapa Você completa as corridas Daquele mapa Libera o próximo E assim por diante Tem parada de fazer drift Tem corrida mesmo Contra outros Botecos, né, mano? Contra outros carros Tem parada de passar ali Por dentro dos negócios Vários desafios gostosinhos Nesse jogo aqui Mas comenta aí Qual é o seu jogo de carro Favorito pra celular Lembrando que essa aqui É a parte 1 de jogos aí Que dá pra você jogar em 2023 Vai ter parte 2 Então já se inscreve no canal Deixa o likezão nesse vídeo E ativa as notificações Pra nunca mais perder nada Fechou? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau Falou e fui!